Lula Passa o rodo, passa o rodo, passa o rodo, passa o rodo, é Lula do povo Aqui não tem decisão, aqui não tem barão, aqui é o candidato querido pelo povo Passa o rodo, 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 é Lula do povo Não deixe que me inimigo, não ensine o povo a mentir, a verdade tá aqui, um candidato do povo Passa o rodo, 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 é Lula do povo Doutor Gustavo escolheu, o povo todo abraçou, tá fechado com Lula, o prefeito do povo Passa o rodo, 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 é Lula do povo E essa oposição, não tem jeito não, fica de conversinha e vai perder de novo Passa o rodo, 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 é Lula do povo A cidade aprovou, a base toda fechou, com Lula e Isabela a dupla que é do povo Passa o rodo, 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 é Lula do povo A união que o povo aprobou é Lula, Isabela, aço vermelho Primeiro é o povo, segundo é o povo, terceiro é Lula, o prefeito do povo Aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo É Lula do povo Aqui não tem decisão, aqui não tem barão, aqui é o candidato querido pelo povo Aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo É Lula do povo Não deixe de mimimi, não ensine o povo a mentir, a verdade tá aqui, um candidato do povo Aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo, aço rodo Doutor Gustavo escolheu, o povo todo abraçou Tá fechado com Lula, o prefeito do povo Passou o rodo, passou o rodo, passou o rodo, passou o rodo, passou o rodo É o Lula do povo E essa oposição, não tem jeito não Fica de conversinha e vai perder de novo Passou o rodo, passou o rodo, passou o rodo, passou o rodo, passou o rodo É o Lula do povo A cidade aprovou, a base toda fechou Com Lula e Isabela, a do plaquete do povo Passou o rodo, passou o rodo, passou o rodo, passou o rodo, passou o rodo É o Lula do povo Dá a linha onda vermelha É o 10, é o 10 Lula e Isabela, forte 10